E aí? Falou? Vamos começar o survival Com o amigo Um minuto E vamos jogar o meu mundo também hoje O seu mundo não é meu mundo, né? Eu tô de Freddy Hoje eu tô de Freddy Freddy? Já? Claro que eu tô de Freddy Qual é o problema? Vou virar o Freddy Não tem Freddy Então como que você achou? Depois eu te mostro como se pegar Então fica de Steve Não Fica dele, fica dele Eu quero ir no meu mundo Mas a gente vai ter que aqui Ah, esse aqui é o mundo errado Espera, me esquece Não, eu quero ir no meu mundo Espera um pouquinho No mundo legal Tá, então você fica aí por um tempo Porque eu tenho que achar o survival Ó, mundo Legal Mundo É uma legal Pô, é sério Vem, segue, desbugue Minuto Tive uma ideia A gente vê o que veio no meu De dois quilômetros Nada É bom É bom, mas eu tenho É bom, mas eu só tenho É que triste Tá vendo só Pera Tá vendo O que tá vendo um pouco doce Vini Nos ovos Quanto atualização? É Não sei Eu levei o seu Para chocar lá também Tá com um quilômetro e trezentos Agora o de dez Você vê se eu Entra agora Nesse mapa aqui Entra, pô Entra, pô Mano Entra Queria ir no meu Você tá gravando aí? Tô Ele é iniciante Olha, aqui que eu tô de Freddy Nós vamos sobreviver Primeira noite Pera Primeira noite? Eu tô com isso aqui certa Mas nós é de Freddy O teu lugar é aqui Olha o que que eu fiz hoje Papai do seu Olha Você tá machucado Machucado E olha isso Por baixo do joelho Mano Olha por baixo do joelho Nossa E olha no outro Pô, tá ficando de noite Cara Isso que você Isso é difícil Olha o outro Também tá machucado E olha Machucou Machucou aqui Quando eu caí Machucou Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Mano Vamos lá É Isso que não tá entrando Tá Não Claro Só conseguia No meu já apareceu A mensagem de confirmação Steve entrou no jogo Steve? É, seu nome Steve aqui Mano Ficou de noite já Deixa eu ver se tá no Pacífico Não tô no jogo Acabei de abrir o jogo Tá no normal, cara Fizemos notificação Tá no normal E não tá aparecendo um monstro Por quê? Por quê? Esquece E vocês viram que eu tô usando No PC Hotbar É um negócio que é bem legal Uma textura bem legal Que no caso muda A fome e a vida Lá pra baixo Eu tô vendo um zumbi Com espada Encantada Já enfrentei um zumbi Com arco Armadura de diamante E um arco de flecha E ainda uma espada Encantada Então isso era um esqueleto E eu matei Na mão Era um esqueleto Na mão Mentira Não, era um zumbi mesmo Nossa, que bug Cadê Spawnei Numa ilha E eu tô no game mode 1 Ah, não Dois, amor Você tem que achar a vila Não, pera Não, pera Eu me lembro desse mapa Mata zumbi Hã? Eu me lembro desse mapa Você tem que fazer o que Pra entrar nessa vila? Você tem que seguir Pra que lado ali? Pra aquele lado? Mas como, mergulhando assim? Não, pera Deixa eu ver É pra cá não Não precisa ir mergulhando Não precisa de Você precisa de vir pra cá Se você não achar uma vila por aí Se você achar só Vai pro outro lado Continua indo por aí Depois eu te falo Deixa eu ver se é a vila por aí Continua Se não, você pode morrer por aí Eu vi um zumbi Eu vi o zumbi no dele, cara Ah, não Tem um creeper E uma vila Então vai até essa vila E entra em uma casa Que tem porta E fica lá dentro Por um tempo Que eu vou matando nos mortos Eu tô vendo você Seu nome Eu tô vendo Então vai pra essa casa Onde tem meu nome Meu nick no caso Vai logo Pode pegar um pouco Vai louco Vai louco Você vai morrer por um creeper Não, tem um creeper aqui na vila Meu pai do céu Vem aqui Não Você passou Você passou Vem aqui Aí Aí Você consegue Aqui Aqui Entra Entra Não, vem aqui Não, vem aqui Vem aqui Mano Oh Você tá com mais coisa Mas eu não disse pra fazer item pra você Eu vou fazer uma espada de nada pra você Aí Vou te dar todo Obrigado Faz aí uma espada de nada Faz aí a coisa que você vai fazer pra mim Na craft Deixa eu pegar essa areia aqui Tapar aqui, né Pra os vendedores não ficarem bravos Tem Por que você não pega uma cama? Não, eu não tenho o suficiente pra fazer uma cama Pera, não é assim É, faz isso aqui Sua espada de madeira Aê Pelo menos eu tenho a espada Espada de mano Uma picadinha Cadê a espada de mão? Espada de mano Mano Eu vou te dar, cara Ah, você tem uma coisa mal legal Olha pra você É Vivenight, mano Vivenight Ó Vou te matar com essa espada aqui Vou te matar Tá bom Tá bom Você sabe que eu tô com a espada mais forte Uma picareta Quer dizer Eu tô de coro na mão Por que minha espada tá droga? É um bug Se você mudar Aí você consegue tirar esse bug Deixa eu ver Vou pegar essa flor aqui Então, o que você quer fazer? Partir pra luta Com aquele scraper lá fora Ou só eu? Partir pra luta Ah, vou matar aquele zumbi ali De amarradura de ouro E tudo Carenta Espada Hum Eu sou doido Olha o que que eu faço Tá vendo esse zumbi? De arco 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 Sou um esqueleto E tem um creeper atrás de você Tem um creeper atrás de você Correu Eu vi tudo, cara Eu vi tudo Mano Você tá aí Você tá aí Eu não precisei Você morrendo Não, eu resolvi você morrendo Você tá muito longe Hã? Seus itens tão muito longe Não posso ir pra lá agora Seus itens Eles vão sumir Eu te dou Novos itens Você viu Você viu Aqui o esqueleto Como é que ele tava Tudo armadurado Pensei que era um zumbi Aí eu parti Ir pra luta Vilante O que que você me dá? Nada Você não me dá nada? Então eu vou te matar Vai embora logo pra vila Mano, é sério Me desculpa que eu tá gritando por aí Mas é que eu tenho que fazer isso Porque tem muita gente que precisa ir pra vila Foi o creeper que me matou Aquela hora Agora eu vou dar uma poluada XP 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 é de quando você morre que você ganha XP De você morre Ai Quem que tá me atacando? Sinto muito dizer Mas é um esqueleto Ai Corre Corre Sinto muito dizer Mas onde que tá minha espada? Espada Matou zumbi Mata, mata tudo Mata que eu tô aqui parado Vou morrer Eu acho melhor a gente esperar até amanhecer Porque o meu bloco de madeira ficou aí fora Não Ai, não Foge, só foge Fica dentro Gente, eu te salvo Eu vou morrer afogado Não, não, não Você não vai morrer afogado Fica... Não, bate na costura Ai, tem um esqueleto aqui Um creeper Aqui dentro Teve duas maneiras que ficam lá fora Como é que você me salva? Mateu o esqueleto Eu preciso de itens mais fortes Itens mais fortes Não, só fica, só fica aí dentro Que quando amanhecer, né Vou matar ele Ganhei bastante Matei Agora sobe Ai, aranha 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 me tirou Que bom, aranha Que boa Aranha boa Vem aqui Aranha simpática Rápido, rápido Mano, fica aqui dentro Eu tava em outra vila ali O bom Consegui ganhar tudo que eu tinha Ainda ganhou um gol Entra! Eu tô aqui Olha o que que eu ganhei aqui de bom Olha Olha Isso 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 Então pega isso aí Porque é bom pra mim? É, sim Eu sabia E alguém me deu uma flor Eu que deixei no baú Porque eu queria que ela ficasse aí Mas tudo bem Não, dá pra eu fazer Tá ficando de dia Aleluia Eu vou te dar carne podre Você tem que comer Tem Mas eu vou perder Não, você não vai não Você só vai perder fome Ah, tá bom Eu vou te dar umas batatas aqui Vou te dar três batatas Não, eu tô perdendo fome não Como eu recuperei a fome Olha Eu como e recuperei a fome Tô perdendo Olha ele do lado Eu tô perdendo Agora Vou ficar aí Mais quantos minutos? Tá acabando Já o efeito Nós temos que minerar Minerar? Bom, vamos lá com a minha picareta Pô Pô, eu só tava abrindo a porta Aí do nada Eu te bati Vamos minerar E você que eu vou só procurar Você tem que cavar o seu buraco É com a picareta Eu tô cavando com a batata E médio Mano, por quê? Não fica me seguindo não Dá licença Eu vou fazer aqui o meu caminho De minerar Por que a gente tem que vir aqui minerar? A gente precisa de pedra Pra poder fazer alguns recursos Eu vou Eu vou Aproveita e pega essas pedras Pra eu fazer uma Espada de metal, né? Né? Sim Ferro, né, Nú? Ferro Metal precisa de ferro Já peguei bastante Eu também já Vamos encerrar o vídeo por aqui? Vamos 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 encerrar Falou? Não Então nós estamos encerrando Val cinca Vá 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 Tchau.